Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Música O complexo do Alemão na zona norte do Rio amanheceu com mais uma operação militar. Os moradores relatam que houve disparos nos transformadores, o que deixou parte da comunidade sem energia elétrica. Há denúncias de que os militares obrigaram pessoas a mostrarem o conteúdo dos celulares durante as revistas. Uma situação que virou rotina. Desde o início da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, foram registradas 280 operações policiais no estado. Para os moradores, continua a prática de violações de direitos. A brutalidade continua, os moradores negros favelados continuam tendo suas casas arrombadas, seu direito de ir e vir podados, continuam sofrendo. Música Esse vídeo de um refugiado sírio agredido por um guarda municipal de São Paulo revoltou muita gente. Falta ele, falta ele. Já Dala Al-Sabah conta que juntou dinheiro por quatro anos fazendo bicos. Gastou 15 mil reais na reforma e compra de equipamentos. E no final de junho, abriu uma pequena lanchonete de comida síria no centro de São Paulo. Na semana passada, funcionários da prefeitura regional retiraram um dos equipamentos da lanchonete. E na segunda-feira, voltaram para retirar os demais. O refugiado conta, emocionado, que naquele momento pensou nos filhos, que ficaram na Síria e que ele quer trazer para o Brasil. Lamentou a violência, mas se alegrou ao receber a solidariedade de muitos brasileiros. Eu não gosto de ver o vídeo. Me sinto mal ao ver o que fizeram comigo. Até agora eu estou mal. Mas eu não estou pensando nos guardas. Não vou pensar que todos os brasileiros são assim. Muita gente no Facebook quis me ajudar. A Paula é professora de português e faz parte do movimento Ativista pela Educação. Filha de militantes, ela aprendeu desde criança sobre o seu direito de participar de manifestações. O direito de se manifestar é o direito da população mais pobre, oprimida, de se politizar, de dizer o que está acontecendo. Para além de trabalhar todo dia e ter que ser explorado e ter que aguentar a conta de luz alta, a conta de água alta, ou sem luz, ou sem água, eles poderem ter o espaço público da rua como espaço de falar, chega, acabou, não aceito que os donos do poder colocam para mim no meu cotidiano. Só que o direito dela e de todos os brasileiros, garantido pela Constituição Federal, está ameaçado pela repressão e criminalização do direito à manifestação. O direito de manifestação está não só ameaçado, ele já está sendo cerceado no nosso país. Nós temos decisões de tribunais e também há projetos de lei no sentido do cerceamento da liberdade de expressão, por exemplo, projetos de lei que impedem o uso da via pública para a manifestação, por exemplo. Então, há realmente um grande avanço de medidas que cerceiam um dos pilares da democracia. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br